alô alô quem tá falando como ana ana tudo bem ana tudo bem você tá tá com quem na tua casa tá falando de onde eu tô sozinha tá ou não pera pera calma pera aí agora sim muito bem está falando de qual cidade tá bom então vamos lá vamos brincar valendo um vale sorte tá quer ganhar um vale sorte ganhar um vale sorte e ganhar novo vale sorte então tá bom ana seguinte ó nossas frutas estão sendo comidas ultimamente então vamos lá tem poucas opções aqui tem três tomates duas peras uma berinjela dois pêssegos uma que nós aqui na berinjela é menos aqui beterraba uma beterraba uma berinjela e um caju qual que você quer na pêssego mas tem dois aqui qual você quer direita ou esquerda minha direita ou a sua direita a sua direita a minha direita esse então vamos lá seguinte aninha uma pergunta relacionada ao pêssego valendo um vale sorte para melhor conservação é melhor guardar o pêssego em qual local para que o pêssego dure mais tempo entendeu onde é que a gente deixa ele letra a na gaveta do banheiro letra b no armário da cozinha e letra c na geladeira na geladeira calma ana calma pensa pede ajuda para deus já que você tá só nós três aí eu você e deus para conservar melhor o pêssego onde é que a gente deve guardá lo na gaveta do banheiro produção a produção faz cada uma aqui letra b no armário da cozinha ou letra c na geladeira que dúvida eu acho que é na geladeira ninha aonde ninha em ana na geladeira mesmo quer pedir ajuda para a nossa chefe que de hoje a petra petra onde é que a gente deixa o pêssego gaveta do banheiro gaveta da cozinha ou na geladeira que dúvida eu acho que na geladeira na geladeira tem certeza que é essa resposta gaveta na gaveta do banheiro imagina aquela umidade toda no banheiro não é aquele cheirinho de alguém que entrou lá é no armário da cozinha ou na geladeira eu acho que na geladeira dentro do armário da cozinha abafado na geladeira é a geladeira a gente tá ficando com dúvida quando a pergunta a pessoa pergunta muito né ela me aflou você ganhou vale sorte espero que você ganhe no vale sorte também tá bom tá bom fica na linha que aquela e vai falar com você obrigada por ter ligado tá obrigada obrigada obrigada